Foi aberto o segundo edital da Lei Aldir Blanc pela Secretaria de Cultura de Poços de Caldas. As inscrições vão até o dia 16 de novembro e vai destinar recursos para os espaços culturais que foram afetados pela pandemia. Esse novo edital agora aberto no último dia 4 e seguem as inscrições dele até o próximo dia 16. Ele visa oferecer recursos para manutenção ou para produção cultural de espaços culturais daqui de Poços. Espaços esses que participaram de um cadastro, que tiveram suas inscrições validadas e estão aptos então a apresentarem propostas quer seja para manutenção ou para produção. O primeiro edital atendeu 154 propostas, cerca de 450 agentes culturais envolvidos. Nesse momento, o primeiro edital está na fase de recebimento de documentos e pagamento. A previsão para esse edital é de investimento de recursos aproximados de 350 mil reais, também com recursos da Lei Aldir Blanc. E nós temos a previsão de atender aproximadamente 40 espaços culturais cadastrados e validados daqui de Poços. O município recebeu do governo federal, através da Lei Aldir Blanc, mais de 1 milhão e 200 mil reais. Para esse segundo edital, a expectativa é atender 41 propostas. Com esses dois editais, se encerra a distribuição dos recursos. A previsão da Lei Aldir Blanc para os municípios era de atuar com os espaços culturais e também com editais públicos para produção cultural. Poços recebeu aproximadamente 1 milhão e 200 mil, no primeiro edital foram investidos 850 mil reais e nesse segundo edital agora aproximadamente 350 mil. O diretor de teatro, Nando Gonçalves, participou do primeiro edital e também vai participar do segundo. Os dois editais conseguiram atender a grande maioria de todos os artistas, se não toda a classe artística atuante na cidade. Então, o primeiro que focou mais na produção artística e nesse segundo agora que foca mais nos espaços de produção cultural. Então, de certa forma, conseguiu atender e dar um respiro para esses fazedores de cultura da cidade. A Lei Aldir Blanc é importante, pois veio ajudar os profissionais do setor cultural que enfrentam a falta de trabalho com a pandemia. Foi muito importante para todos os artistas essa conquista, porque nesse momento em que os trabalhos ficaram muito escassos para toda a classe artística, os editais estavam bastante acessíveis, todas as dúvidas que a gente tinha, a Secult estava com a disposição para poder tirar todas as dúvidas e pelo fato de ser extremamente online, então ficou mais acessível o edital. Com a imagem de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão.